É preciso continuar a ter fé até porque a noite ainda é uma criança. Josh Michael pode descansar e nós vamos conhecer de imediato a próxima candidata que é norueguesa. Permitam que vos apresente Erlené Mewana, uma estudante de 17 anos que vem de Gann, uma pequena localidade perto de Oslo, a capital da Noruega. Canta e dança desde pequena e está profundamente empenhada no desenvolvimento da sua voz. Como a maior parte das raparigas, Erlené interessa-se muito pelas coisas da moda e adora ir às lojas experimentar as últimas novidades. Ei lá aqui com algumas das suas peças favoritas. No ano passado, Erlené venceu a final norueguesa do Show de Estrelas, interpretando Time to Say Goodbye de Sarah Brightman. Vamos assim passar à segunda atuação da noite, com um tema que foi celebrizado há três anos atrás por um dueto entre Sarah Brightman e Andrea Bocelli. Aqui Sarah Brightman, da Terra dos Fjordes, vai interpretar a solo Time to Say Goodbye. A Canta e da Terra dos Fjordes, A Canta e da Terra dos Fjordes, vai interpretar a solo Time to Say Goodbye. Segui com me, tu, le finestre, mostrai tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai contratto per strada. Chiudi dentro me la luce che hai acceso. 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 Chiudi dentro me la luce che hai acces.